Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Escola Online. No vídeo de hoje, vamos corrigir algumas questões do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nesse vídeo, vamos corrigir algumas questões do volume 3 da semana 4 do terceiro ano do Ensino Médio, que trata da equação cartesiana da circunferência. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Eu sou José L. Júnior, professor de Matemática. Então vamos lá, pessoal! Vamos continuar nossa saga, nossa caminhada aí nas correções do PET, ok? Mas antes de começarmos as nossas correções, eu gostaria de deixar o meu agradecimento, as mensagens de carinho, as mensagens de agradecimento do nosso projeto da Escola Online. Em especial para as alunas Celina Centes, Jennifer Reis e Jordane Andrade, que desde as primeiras aulas, têm sempre deixado uma mensagem de carinho aí. Faça isso também, deixe sua mensagem à sua cidade, que nós iremos, se possível, dizer seu nome e a cidade aqui. Ok, pessoal? Tudo bem? Na primeira atividade aí, determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência, em cada caso. x menos 5 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 49. Nós vimos no PET aí, que a equação reduzida da circunferência, ela assume esse espectro aqui. É importante destacar que na geometria analítica, a forma, o espectro, a forma canônica de algumas equações, indicam o que representam aquelas equações, retas, circunferências, parábolas, elipses e hipérboles. Ok? Nesse PET, nesse volume, nós vamos corrigir as questões que trata da circunferência, que assume esse espectro em sua forma reduzida. Então, olha só, pessoal, determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência, em cada caso. Ora, x menos 5, x menos o x do centro, quem que é o x do centro? 5. Ok, pessoal? Y menos o y do centro, y menos 3, quem que é o y do centro? 3. Ok? E o raio ao quadrado, quem é o raio ao quadrado? O raio ao quadrado é igual a 49. Passando o radical membro a membro, o que nós vamos ter aqui? r é igual a raiz quadrada de 49. Quem é a raio ao quadrado de 49? A raio ao quadrado de 49 é 7 unidades de medida. Então, nessa atividade, ele quer o centro, que é 5, 3, e o raio, 7. Vamos demonstrar isso aqui. Aqui está o nosso plano de Descartes, o plano cartesiano. 5, 3, 5, abscissa, 3 ordenada. 5, x, 3, y. Coluna 5, andar 3. Está lá, 5, 3. E o raio medindo 7 unidades de medida. Aqui, 7 unidades de medida. Esse é o raio. Imagine girar com esse segmento aqui, sobre o centro. O que a gente vai ter? A gente vai ter a circunferência procurada aí, indicada aí. Tudo bem? Então, essa equação, ela é representada por essa circunferência e vice-versa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? Vamos lá! Então, a resposta da letra A é cento, 5, 3 e raio, 7. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Olha lá! Forma reduzida, geral aqui. x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Repare o seguinte. Se você igualar x mais 1 igual a zero, você vai ter que o x do centro é quem? Menos 1. Tudo bem? x do centro é menos 1, porque menos com menos vai dar mais. y menos 2 igual a zero, y do centro é quem? 2. Então, a gente tem que o centro dessa circunferência agora é o par ordenado menos 1, 2. Tudo bem? Tudo bem. O raio ao quadrado é igual a 8. Passando o radical membro a membro, teremos o seguinte. r é igual a raiz quadrada de 8. fatorando 8, encontraremos que r é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Simplificando 2 com 2, quem é o raio? raio 2 raiz quadrada de 2 unidades de medida. Então, a circunferência dada aqui tem centro menos 1 e 2 e o raio 2 raiz de 2 unidades de medida. representando no plano cartesiano essa circunferência aí, teremos o seguinte. o centro menos 1, 2, o x vale menos 1, o y vale 2, abcissa menos 1, ordenada 2, ok? Coluna menos 1, andar 2. E o raio vale 2 raiz de 2, ok? Quase 3, porque a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, a circunferência representada aqui é essa circunferência aqui, tudo bem? E vice-versa, ok? Essa é a representação geométrica dessa estrutura algébrica aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência em cada caso. Agora, olha só, pessoal, repare que não existe a parte numérica aqui. Isso indica o quê? Que o x do centro é quem? Zero. É como se fosse um x menos zero ao quadrado aqui. y mais 1 ao quadrado é quem? Quem é o y do centro? y mais 1 igual a zero e y igual a menos 1. Então, o centro dessa circunferência aqui é o par ordenado zero menos 1. x vale zero, y vale menos 1. Tudo bem, pessoal? Ok? E o raio ao quadrado é igual a 25. Se o raio ao quadrado é igual a 25, passando o radical membro a membro, r é igual a raiz quadrada de 25, r é igual a 5 unidades de medida. Então, essa circunferência representada por essa estrutura algébrica aqui, ela tem centro zero menos 1 e raio 5 unidades de medida. Ok? A representação do plano cartesiano dessa estrutura algébrica aqui gera esse espectro geométrico aqui. Zero menos 1, zero menos 1. raio de 5 unidades, raio de 5 unidades e a circunferência. Tudo bem, pessoal? Essa circunferência aqui, representada no plano cartesiano, é a circunferência cuja equação reduzida é x ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 25. Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos lá. Vamos agora para a atividade número 2. Atividade número 2. Escreva a equação reduzida da circunferência cujos centros e raios são. Muito simples também, pessoal. O centro é 1, 4. x vale 1, y vale 4. Abcissa 1, ordenada 4. E o raio mede 6. Ora, vamos substituir o x do centro por 1. E o y do centro por 4. E o r por 6. O que nós teremos? x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Essa é a equação reduzida da circunferência cujo centro é 1, 4 e o raio é 6. Muito simples, né, pessoal? Muito simples, né, pessoal? Na verdade, a geometria analítica é uma tradução o tempo inteiro de valores nas estruturas algébricas. Ok? Vamos lá. Eu quero saber qual é a equação reduzida dessa circunferência quando o x for menos 2 e o y for menos 1. Presta atenção aqui. Sempre façam primeiro o jogo de sinal. Ó, x menos menos 2 ao quadrado mais y menos menos 1 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Menos com menos dá o quê? Mais. Menos com menos dá o quê? Mais. Quem é a equação reduzida da circunferência cujo centro é menos 2 e menos 1? E o raio 2? x mais 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 4. Tudo bem? Está aí a nossa letra B. Vamos para a letra C agora. Escreva a equação reduzida da circunferência cujos centros e raio são 5, 0 e raio raiz de 3. Olha para cá, pessoal. x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. x menos 5 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado. Simplificando o 2 do expoente com 2 do índice, teremos o seguinte, x menos 5 ao quadrado, y menos 0 é y ao quadrado igual a 3. É a equação reduzida da circunferência que está representada com centros 5, 0 e raio raiz de 3. Ok, pessoal? Vamos agora para a atividade número 3. Verifique a posição relativa entre a circunferência de equação. x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Em cada um dos seguintes pontos, ok? Em cada um dos seguintes pontos. Então, olha só. No primeiro exemplo aí, ele deu o ponto A5, 3. Ele quer saber qual a posição relativa do ponto A à circunferência. É ponto da circunferência? É interno da circunferência? Ou é externo da circunferência? Repara o seguinte, que vamos ilustrar aqui as possíveis situações aqui para que você possa entender. O que a gente precisa fazer? Aqui tem o plano cartesiano, tem uma circunferência de centro 1, 1 qualquer, raio, 4 unidades. Eu fiz uma circunferência qualquer aqui, ok? É... Está aí. Está aí. Ok, pessoal? Uma circunferência qualquer. E quais são as possíveis situações que tem de um ponto para essa circunferência aí? Um ponto P1, interno, quando que ele vai ser interno? Quando a distância de P1 até o centro for menor do que o raio. P1 é interno à circunferência se e somente se a medida do raio for maior do que a distância. Óbvio. Ok? Se a medida da distância do centro até P1 for menor do que o raio, esse ponto é interno à circunferência. P2. Se P2 é ponto da circunferência, então a distância de P2 até o centro é a mesma distância até o raio. Ok, pessoal? Se P2 é ponto da circunferência, se e somente se o raio é igual à medida da distância do centro até P2. E se P3 é externo à circunferência, o que isso implica? Que a distância do centro até P3 é maior do que a medida do raio. P3 é externo. Então, se quisermos determinar a posição relativa de um ponto em uma circunferência, basta, basta, medir a distância do ponto até o centro. Se for menor do que o raio, é interno. Se for igual ao raio, é ponto da circunferência. E se for maior do que o raio, é externo à circunferência. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Ok? Verifique a posição relativa entre a circunferência de equação. x menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9, em cada um dos pontos aqui. Aí, o ponto A, 5, 3. Ok? Então, vamos lá. Quem é o centro dessa circunferência aqui? O centro tem abcissa 4 e ordenada 2. Ok? Nós vimos isso aqui lá na atividade 1. E o raio vale quanto? Raio ao quadrado igual a 9. Passando o radical membro a membro, temos que o raio é quanto? 3 unidades de medida. Então, essa circunferência aqui tem o centro com coordenadas 4 e 2. Abcissa 4, ordenada 2. Está lá. 4, 2. Ok? E o raio medindo 3. Ok? Está aí a circunferência. 4, 2 e o raio medindo 3. Qual é a posição relativa de A, cujas coordenadas é 5, 3, para essa circunferência? Vamos, inicialmente, calcular a distância de A até o centro. Ok? Vamos calcular a distância do ponto A até o centro. Sem inserir o A aqui. Vamos fazer isso aqui de forma algébrica primeiro. Tudo bem? Então, vamos lá. A distância de A até o ponto A, até o centro, vai ser quem? X do centro menos o X do A ao quadrado, mais o Y do centro menos o Y de A ao quadrado. Substituindo, teremos 4 menos 5 ao quadrado, mais 2 menos 3 ao quadrado. A raiz quadrada disso, que é a expressão que nós vimos lá no PET 1. Se tiver dúvida, assistam novamente às aulas do volume 3 da semana 1 do PET. Ok? Que lá nós resolvemos os exercícios da distância entre dois pontos. A distância de A até o centro vai ser o quê? Menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Vai ficar a distância de A até o centro é quanto? Raiz de 2 unidades de medida. Ora, raiz de 2 é menor do que 3. Logo, esse ponto A aqui, ele é interno à circunferência. Olha a representação dele lá. 5, 3. Aqui o ponto A. Repare que ele é interno. Eu fiz algebricamente. Primeiro, ok? O que a gente observa geometricamente. Tudo bem aqui? Ok, pessoal? Então, A é um ponto interno à circunferência. Ok? Como o raio R é maior do que a distância AC, temos que o ponto A é interno à circunferência. Essa é a resposta procurada aí. Letra B. Verifique a posição relativa da mesma circunferência ao ponto B agora, de coordenadas menos 1, 5. A gente vai encontrar o centro e o raio da circunferência, que é a mesma do exercício anterior. O X do centro é 4, o Y do centro é 2 e o raio é 3. Ok? É a mesma do exercício anterior. O raio é 3. Representando a circunferência aqui, nós teremos o quê? Teremos a circunferência. X menos 4 ao quadrado, mais Y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Tudo bem? Eu quero saber a posição relativa de B a essa circunferência aqui. Basta calcular a distância de B ao centro. Ok? Calcularemos, então, a distância de B, menos 1, 5, até o centro, 4, 2. Só substituir aí na distância entre dois pontos. 4 menos menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 5 ao quadrado. Tudo bem aí? Tudo bem. 4 menos menos 1, vai ficar 4 mais 1, que dá 5. 5 ao quadrado. 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, menos 3 ao quadrado é 9. 25 mais 9, 34. A distância de B até o centro da circunferência é raiz quadrada de 34, que é quase 6. Logo, a distância de B até o centro é maior do que o raio. Isso implica que B é externo à circunferência. Olha lá onde que está B. Menos 1, 5, ele é externo. Como o raio é menor do que a distância BC, temos que B é externo à circunferência. Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos para a nossa última questão de hoje. Verifique a posição relativa entre a mesma circunferência e o ponto 0,5. Tudo bem, pessoal? A circunferência é a mesma. O centro é 4, 2. A abscissa é 4, ordenada 2. O X vale 4, o Y vale 2 e o raio vale 3 unidades de medida. Tudo bem? O raio é 3. Então, eu quero calcular a distância do ponto C, 0,5, até o centro dessa circunferência que tem coordenadas 4, 2. Abcissa 4, ordenada 2. Tudo bem, pessoal? Então, vamos calcular a distância de C até o ponto do centro, até o centro, o C do centro. Ok? Cuidado com a confusão semântica aí. Ok, pessoal? Tudo bem? O C é o ponto dado. E esse C aqui é o centro da circunferência, de raio 3. O centro tem coordenadas 4, 2, abcissa 4, coordenada 2. E o ponto que eu estou querendo relativizar ele a essa circunferência é o ponto 0,5. Ok? 0,5. Se você fizer geometricamente, você vai ver que ele já é externo. Mas vamos provar isso algebricamente aqui. x do centro menos o x de C ao quadrado mais y do centro menos o y de C. Substituindo aí, 4 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 5 ao quadrado. 4 menos 0 é 4 ao quadrado, 4 ao quadrado. 2 menos 5 é menos 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 16 mais menos 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é quanto? É 5. Então, qual é a posição relativa do ponto C em relação a essa circunferência, cuja equação é x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Ora, a distância de C até o ponto do centro é 5 unidades de medida. E 5 unidades de medida é maior do que o raio. Então, essa circunferência e esse ponto, esse ponto é externo a essa circunferência. Ele está fora da circunferência, porque essa distância aqui é maior do que o raio. Tudo bem, pessoal? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações, curtir as nossas aulas e deixar a sua mensagem e a sua cidade nos comentários. Eu sou José Lio Júnior, professor de matemática. Grande abraço!